Fala aí pessoal, beleza? Bem-vinda mais vídeo guys, estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net Mano, estou aqui mais um dia aqui, avisar vocês pessoal sobre as entregas dos brindes aí Está um pouquinho atrasado porque a gente teve mais de 1450 formulários aí do mês passado para esse mês Então são muitas entregas, eu estou restocando as skins, estou comprando mais skins, cara Já comecei a comprar, hoje vai sair o vídeo também das faquinhas, comecei a comprar mais skins aqui E tem bastante skins para comprar ainda, cara Quem depositou 100 dólares mais vai receber os brindes via Pix ou via skin a partir do dia 20, beleza? Já avisando vocês, 50 dólares, 100 dólares vai ser dia 20 para frente ali Até dia 22 vai estar recebendo todo mundo E o resto aí eu vou estar enviando junto também, beleza? A partir do dia 17 para frente ali E vai estar recebendo tudo certinho E hoje para frente vai estar recebendo tudo certinho E, mano, você pode fazer o formulário aí, vou comprar um monte de brindes, cara Lembrando que é ilimitado, está tendo bastante formulário, bastante mesmo Mas é aquilo, a gente falou que é ilimitado, é ilimitado, eu vou continuar comprando aí E, mano, vamos hoje aqui, 350 dólares Vamos abrir, cara, uma caixinha que faz muito tempo que eu não faço Que vão abrir só a Classified, cara, essa caixinha faz muito tempo que eu não abro ela, cara Muito tempo mesmo, vamos abrir tudinho dela aqui Essa caixinha aqui, para quem lembra, ela começou com um site que era 2 dólares Nem isso ela era E foi aumentando, chegou a 3, agora está 6 dólares, velho Dobrou de preço E vamos abrir muitas dela aqui Vamos ver se ela está compensando nesse preço aqui Vamos ver aqui Até por enquanto foi só prejuízo Agora foi um Profit Cara, eu queria muito tirar uma Cobalt aqui nela Uma Cobalt e uma Boom Eu estava feliz já Uma Hipnótica também seria legal Mas aqui, Zhearned, acho que é a skin mais massa dessa caixa 10, 7 Profit 23 Profit, beleza Cara, a KZRD é a skin mais... KZRD é a Grafit, são a skin mais top dessa caixa Tem também a Hot Rod, a Ocean Form São skins legaisinhas, só que também já são bem mais caras 15, 27 4, 2, eita, prejuízo Bora lá, vamos abrir bastante dela Cara, tem Red Laminate, uma casinha bem antiga aí Tem também, se eu não me engano, tem a Hot Rod Algo e Hot Rod Não lembro se é nessa daqui 34, beleza Profit Tem... Cadê a Algo e Hot Rod? Acho que é nela assim que tem, cara Então eu estou ficando louco Não, acho que não é nela não, véi Ah, mas... Tá, deu ruim Vamos lá, mais 4 O que vem agora pra gente serar, véi Vem agora pra gente serar uma Decimator Não, vixi, começou a dar ruim, véi 2, 6, 5, 19, não, tá dando ruim E aí, mano, cadê o Profitão, velho? Cadê o Profitão? Faz bastante gente abrindo caixa aqui já de manhãzinha Já 6 horas da manhã Vou ver aqui O que que é agora? 7,40 24 dólares Perdemos 3 18, perdemos Eita, essa caixinha não está dando muita sorte pra gente não, hein, cara Essa caixinha não está lá nessas coisas não, véi Red Laminate O que que vem? 30 dólares 64 Eita, aquela P250 é cara pra caramba, cara Vamos ver aqui, vai Mais Bora lá Mais algumas caixinhas Essa Scar 20 aqui, ela é cara, hein, velho 6 dólares, achei que era mais 3 dólares, mano Vamos de 3 pra 200 3 pra 200 1% Não veio Beleza, vamos de 302 Perdemos 50 dólares, cara Perdemos ali praticamente o bônus Se fosse contar um pouquinho mais Vamos ver aqui, um pouquinho menos, né Vamos ver aqui Vamos abrir 4 do Saulo, cara Vamos abrir aí Vai dar pra ver, acho que Umas 15 caixas do Saulo, velho Vamos abrir tudo em caixa do Saulo, então Build Fire e Imperatriz, cara Pra começo foi ótimo, velho 70 dólares 90 dólares, que isso Foi muito bom, cara Pra primeira abertura foi muito bom Te gasto 70 aí pra abrir 4 099, 20 e poucos dólares de Profit Pretty Stream Neonor Cara, 150 dólares No mínimo 190, olha isso, cara Que isso, cara Da caixinha do Saulo Já estamos no Profit já, velho Quase impossível a gente não sair no Profit agora, velho A não ser que venha 10 dólares na próxima abertura É, não foi boa essa daqui não, hein, mano Tô ziquei 40 dólares 30 dólares Perdemos 40 Eita, ziquei, velho Essa daqui tem que dar bom Essa daqui tem que dar bom Essa daqui vai dar bom Vai dar 200 dólares pra nós Vamos ver Para na faca, para na faca Tá bom Não veio a faca, mas tem duas AK 59 Tá, 7 21 Mais uma caixinha do Saulo aqui Mano, vem pra gente uma 15 hard Vai, 15 hard Buva ou AK Aí, podia ter pedido a Bloodsport, né Quem sabe vinha Aí, mano, de 3 pra 200 de novo Aí, bora lá 3 pra 200 Será que vem 1%? Opa, opa, opa É, não veio Mano, fizemos quantos na caixa do Saulo? Temos aqui 380 na caixa do Saulo, cara Tá ruim não, velho Mano, mas eu vou vender Eu quero mais Profit, cara Eu vou meter o louco Vou arriscar, guys Tudo nada, guys Vou finalizar aqui na caixa do Lulo Aqui, velho Vamos ver se vai vir Profit ou não aqui Vamos abrir aqui 380 dólares da Lula Molusco E vamos ver se a gente consegue Profitar aqui nessa caixinha Ah, primeira foi horrível, mano Perdemos 80 dólares Perdemos 60 dólares Primeira foi horrível Cara, eu tava no Profit ali de 30 dólares Em cima do Bônus é um Profit mais de 120 dólares Eu tô arriscando É besteira fazer isso daqui Mas deu bom Meu Deus do céu 600 dólares Que é 450, tá bom Errei a conta, mas Que isso, cara Que isso, cara 480 dólares, mano Ganhei uma Blaze Eu não posso gritar que tá muito cedo, cara Ganhei uma Blaze, cara Uma fucking Blaze, velho Não creio, mano Que isso, cara 50, 80 Profit Profitizar 114 Beleza, vamos deixar aí Vai mais 4 Caixinha do Lula salvando a gente, cara Caixinha do Lula salvando a gente, cara Mano, M4 Simmoth tá seguindo a gente, cara M4 Simmoth tá seguindo a gente 109, ó E vamos abrir mais uma daqui Velho, não é muito vendido tudo que eu dali, cara Eu vendi de besteira Ganância Vamos ver aqui agora Que vem aqui agora Mano, M4 Simmoth tá seguindo a gente Enquanto ela tiver vindo a Profit Tá ótimo Tá ótimo Enquanto ela tiver vindo a Profit Vamos abrir mais uma Podia vir em uma também, ela Vendi já 26 dólares Beleza, vamos ver Mano, uma Meduzinha Uma Fireception Muito tempo eu não meia Fireception Essa caixa, hein, velho Ai, já vendi no cardinho, velho Modo rápido Eita, velho 13 dólares pra 200 Agora eu confio, hein, guys Agora eu confio 13 dólares pra 200 Vem, cara 5% Quase, ó Agora vem, mano Veio nada, mano Então praticamente é isso, cara Tamo saindo daqui com uma Blaze, cara Uma Blaze 3 a Simmoth 4 a Simmoth, cara Nossa, mano 3 Imperatriz 727 727, 350 A gente dobrou o valor, cara Mano, é isso, cara Pra aprofitar assim, mano Claro, tem que ter sorte E colocar o código Amigo ali Que além de você começar com 40% a mais de saldo Você ganha 40% de bônus em qualquer depósito Você ainda ganha um brindezão aí, cara Se você depositar 300 dólares aí Vamos dizer que você depositar 400 dólares Já ganhou uma faca de brinde, mano Tá insano esse mês, velho Então é isso, guys Quem gostou, deixa o like, se inscreva Até a próxima E fui Tamo junto E aí você aí Você gosta de abrir caixas? E de ganhar skins? Gosta também? Então venha já para o csgo.net O melhor site de OpenCase que tem Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito Como Pix, Boleto, Cartão de Crédito Nacional Cartão de Crédito Internacional E muitos outros depósitos Você ainda pode utilizar o código Amigo Sim, código Amigo Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado Exemplo, se você depositar 10 dólares Você ganha 14 Depositar 100 dólares Você ganha 140 Você ganha 40% a mais Você ainda ganha um brinde garantido Topsíssimo Que vai de 6 reais até 2.500 reais Então fique de olhando os brindes agora E o brinde para quem depositar 6,50 Dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra O brinde para os 30 primeiros que depositarem 3 a 9 Dólares Essa linda Elite Build aqui De 14 reais Se você não ficou entre os 30 primeiros aí Que depositou para a K47 Não se preocupe Para quem depositar de 3 a 9 dólares Também vai receber essa Alpe Deus Minhoca, cara Brinde insano Ela vale mais ou menos ali 9 reais E tem muitas disponíveis Muito O brinde para quem depositar de 10 a 40 dólares Essa linda Glock aqui Que está oscilando entre 27 e 30 reais Glock Jardim Radioativo Depostou entre 10 e 40 dólares Faz o formulário para receber uma delas O brinde para quem depositar de 50 a 90 dólares Essa linda planta arquitetônica aqui De 60 reais Depostou menos de 1 dólar Não se preocupe Tem brinde para você também Dessa linda Glock Faro Alto de 3,50 A faca Para quem depositar o maior número de vezes no mês Vamos dizer que você depositou ali 100 vezes Lembrando que só vale depositar acima de 1 dólar E você foi o cara que mais depositou É dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais O brinde para o segundo Que mais depositar aí no mês Em valor Em vezes Não em valor Beleza Só vale depositar acima de 1 dólar Vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes Você depositou 95 Você foi o segundo Você ganha essa linda Daga Sombria Revestimento Ferrujado de quase 500 reais E por último A faca de maior valor depositado Quem foi o cara que depositou o maior valor no mês Você depositou 400 dólares Foi o cara que mais depositou no mês Você ganha essa linda Baioneta M9 Star Trek De 1.500 reais E lembrando Além disso Você ainda ganha os brindes Isso daqui é O brinde extra do brinde Fora os brindes que você ainda ganha Lembrando pessoal O link do formulário na descrição Meus brindes são ilimitados Não tem limite Pode fazer Quantas depois você depositar Você pode fazer de formulário Lembrando que a maior parte dos brindes São entregues em live E em vídeos Mas qualquer dúvida Você pode ir no Discord Lá pra gente estar resolvendo Beleza Boa sorte a todos Então já comece Profitando aí No csgo.net Utilizando o código amigo Além de ganhar os 40% de bônus Você ainda ganha o brindezão top É isso Bora lá Tchau 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 Tchau